Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Então tropa, estamos aqui com, deixa eu ver, 100, 200, 300, 400, 560 munições, galera. Vamos lá fazer o Avenger agora, né? Bom galera, esse baú aqui tá cheio de loot, porque é o loot que eu guardo lá dentro do loot escondido, tá tropa? Aqui dentro fica só esse loot ruim, tá galera? Que é o loot que eu uso pra PVP, tá bom? E o loot que eu guardo mesmo da base, ele fica escondido lá dentro das paredes, tá? Então, como é duas paredes de steel, pra mim não ficar quebrando toda hora, galera. Pra não ficar gastando 60 steel toda hora. Pra recolocá-la de novo. Então eu sempre deixo um baú aqui do lado de fora, quando ele estiver cheio, aí sim eu vou lá e quebro duas paredes. E coloco dentro da base, tá? Vou esconder o loot. Mas é isso aí tropa, agora vamos lá então. Ó, tem uns caras aqui no report, galera, tinha aquela base ali, ó. Aquela base era gigantesca, era gigantesca mesmo. Eu fui lá pra raidar já, galera, mas a... Não tinha loot nenhum dentro, tinha só o gabinete no meio da base. E quatro gabinete em volta, tá, tropa? Tinha um gabinete em cada canto. O que já respawnou? Acabou de respawnar agora as coisas e os caras já compraram a roupa. Mas vamos lá agora, né, bem? Acelera, acelera muito. Bom, chegando aqui já, né, tropa? Já tinha uma rampinha feita aqui. Eu tinha feito, eu tava fazendo cartão antes. Tirar o combustível, né? Eu sempre esqueço de deixar o combustível, galera. De tirar, na verdade, né? Ixi, tá cheio. Não faz isso, tinha que ter colocado um gabinete que eu esqueci. Ali na água também deve ter o barco, né, tropa? Com certeza que tem um barco por ali. Não vou de planador mesmo que é mais rápido. Mais rápido não, né? Mas só que é mais bonitinho de planador. E o alfa gosta de gastar combustível, né? Bem, eu falo pra isso, né, tropa? Então vamos usar o combustível que tem na base. Senão o servidor vai acabar e eu não vou usar todo o combustível. Que tem muito, tropa, muito mesmo. E o barco também, se tiver alguém lá, ele vai avisando já que eu tô chegando, né, galera? Então já não compensa muito, não. Aí você vê, eu cheguei aqui na ilha já, galera, e ainda tô alto, ó. A altura que eu tô. Latinho, tá altinho, bem. Agora eu pôo duro, galera. Quando você chega aqui, você esquece da máscara, né? Aí é complicado, tropa. O que eu faço pra mim? Não esquecer da máscara, galera. A máscara eu deixo junto com o baú de cartão, tá? Ó, galera, ele tá aqui no meio, ó. Eu sei que ele tá ali, porque eu acabei de sair daqui, galera. Eu tava fazendo cartão, tá? Aqui, eu acho que dá... Olha lá, ele lá, ó. Daqui dá pra me atirar, ó. Tem. Poxa, o dano eu errei. Tomou. Vai, não tá contando dano, tropa? Será que a configuração chega mais perto pra ver, galera? Não sei se é porque eu tô muito longe. Agora dá pra ver. Olha, galera, ele não tá contando dano. Será que é configuração, alguma coisa? Que ele tava pra... Deixa eu ver aqui. Porque tem um negócio de não mostrar dano, né, tropa? Cadê, ó? Quantidade de dano. Tá perto, tá ligado, normal. Olha, galera, eu não tô entendendo porque ele não tá mostrando dano. Será que tá bugado? A minha internet caiu? Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou matar um monstro aqui dentro pra ver se ele tá... Se ele tá arrancando dano ou se eu tô lagado. Talvez a internet caiu, nem sei. Tocou o celular aqui já testando, galera. Tem internet, não sei por que não tá dando dano. Vamos ver se eu acho um monstro aqui dentro, galera. Eu vou matar um monstro pra ver se ele tá contando dano, né? Talvez pode ser algum bug da arma também, né, tropa? Que é last day bug também. Então, ela sabe, tudo quanto é bug é... Tem no last. Aí, ó. Aqui conta o dano, tropa. Eu não sei o que tá acontecendo lá, não. Já sei. Eu vou chegar lá bem pertinho dele. Se ele era bem, se ele era... E tem que ser rápido, galera. Porque logo, logo a tendência fica marcando o horário, né, tropa? O tempo que ele nasce. Fire dele já fica marcando o tempo que ele nasce de novo. Pra fazer de novo. E aqui, galera, nesse board, nesse Avenger, É o lugar que você mais vai encontrar o loot bom no mapa, tá? Ó, agora contou, galera. Agora contou, ó. Acho que tava bugado mesmo. É o last day bug também. Platinum! Ah, bug! Já perdeu sua base hoje com bugzinho, Platinowski. Aí, vamos chegar mais perto. Tá correndo feito louco. Não adianta correr do Alpha bem. Agora o Alpha já achou o lugarzinho de te bugar. Mas a minha internet também tá ruim, galera. Olha, que ele tá lagando muito. Não sei se é o servidor também que tá lagando. Então, tá uma bosta. Olha ele correndo. Não adianta correr bem. O Alpha... Onde você for, o Alpha vai atrás. Platin! Aqui, galera, pra você bugar ele, ó. Você mira e depois você sai da cerca, tá vendo? Porque o last é cheio de bug, né, tropa? Então, se você mirar antes de sair da cerca, É, a sua mira vai tá pra fora da cerca. E na verdade, você vai tá dentro da cerca ainda, tá? Porque vai tá bugado. Então, tropa, o monstro lá, o Boris, o Avenger, ele vai ficar atirando na cerca, tá? Porque você tá atrás da cerca. Tá bom? Se você sair aqui um pouquinho, ele te mata. Agora ali eu posso sair porque ele tá correndo, né, tropa? Ele tá correndo muito, né, bem? Ele tá com medo de ir embora. Platin! E... Não dá dois segundos, tropa. É o prazo de você morrer, quando você voltar pra buscar a sua luz, Alguém já pegou e tá cheio de gente aqui já. Tomou 100. Vamos ver quantos municípios a gente vai gastar, né, tropa? A gente tava com 560. Sem contar que eu já errei aquele monte de tiro lá. Errei não, né, tropa? Ficou bugado aquele monte de tiro no começo. Ó, aqui dá pra... Só que tá longe, né, tropa? Aí não era a distância, então, tá, galera? Era bug mesmo. Por isso que às vezes você tá atirando no cara e não conta dano, né, tropa? Aí você descarrega dois pentes de munição no cara e o cara não morre. Ah, galera, também vi muita gente comentando o negócio do vídeo de ontem, galera, dos hacks. Do vídeo de ontem, não, antes de ontem, né? Do vídeo de hack alpha, mas cadê o hack? Galera, não é clickbait aquele vídeo, tá, tropa? Realmente tava cheio de hack. Tá cheio de hack esse servidor, tá? É porque, como eu falei pra vocês, galera, duas coisas que eu não vou fazer no meu canal, tá, tropa? No nosso canal, na verdade, né, galera? Que é responder hater e também é... Ficar apoiando, né, tropa? Esse tipo... Ó, aqui tá só na cabeça, tá, 76? Ficar apoiando as pessoas que estragam o jogo, tá, tropa? No caso, como eu sempre falei pra vocês, galera, eu não apoio quem usa hack, tá? Não ligo pra quem usa hack, mas eu não apoio, tá, tropa? No last, eu sou o único jogo que no last... Ah, aqui já matei, galera. Vamos ver quantas munições ela gastou? Vamos lá. Vamos ver se não tem ninguém no report, ninguém, beleza? Ó, C4. Famas. Lewis. E hot? Não, a hot já é um silenciador. Então, galera, pra vocês terem uma ideia, o luxo que veio, tropa. Vamos ver quantas munições eu gastei agora. Ó, me sobrou 310. Então, eu gastei 250, galera. 250 munição de Lewis. Eu consegui fazer o board, galera, e consegui uma M762, consegui uma Famas, consegui um silenciador, e consegui dois cartões roxos, ó. Dois cartões roxos, tropa. E duas C4. Não veio nenhuma, né? Veio duas. Só porque por falta de uma, veio duas, né, tropa? Então, agora já temos um C4 no servidor, né, bem? Agora até me deu uma animada, né, tropa? Mas eu não sei, galera. Eu ainda acho que eu vou sair... Vou quitar do servidor, porque tá cheio de hack, galera. Não tenho o que fazer. Tá muito chato jogar contra hack. Como eu falei pra você, né, galera? Eu vou tentar mais uma vez só jogar em servidor blog. E depois, se continuar esse monte de hack, essas coisas aí, galera, depois eu vou voltar pro servidor oficial, tá? Então, agora vamos embora pra base, né, bem? Acelera. Bom, galera, e como eu tava falando pra vocês aí, galera, a questão de hack. Por que que eu não mostro o hack no servidor, galera? Eu não mostro o rushador, essas coisas. Por quê, galera? Porque, como eu falei pra vocês, no nosso canal, galera, eu não vou fazer diferente, tá? Eu nunca vou responder hater, tá, galera? Jamais vou dar atenção pra hater. Porque eu acho que essas pessoas não merecem atenção, tá, tropa? E também, não apoia, tá, galera? Esse tipo de coisa de hack. Enfim, não apoia ninguém ou nada que estraga o jogo, tá? É por isso, galera, que eu não me envolvo com quem rusha o servidor, com o rushador do servidor, e não me envolvo com o hack, tá, tropa? Não me envolvo com esse tipo de coisa. Por quê, tropa? Porque esse tipo de gente estraga o jogo, galera. Então, um joguinho legal desse, né, tropa, não tem pra que estragar, né, bem? Então, é por isso, galera, que eu sempre falo pra vocês, mas eu nunca vou mostrar hack e nunca vou mostrar nenhum rushador, tá bom? Porque eu não apoio, tá, galera? O hack, como eu falei pra vocês, no leste eu não ligo pra hack, galera, porque o jogo é muito lixo, galera, muito abandonado. Os caras só pensam em dinheiro, galera. Os caras banem, não é porque você usa hack, os caras banem simplesmente por banir, tá bom? Simplesmente porque alguém te reporta. Então, é claro que uma hora ou outra alguém vai ficar com raiva e vai usar hack, tropa. Então, é por isso que eu não fico com raiva de quem usa, mas isso não quer dizer que eu apoio, tá, tropa? Porque eu não apoio nem hack em nenhum tipo de jogo, tá? Nem hack e nem rushador, galera, que pra mim é a mesma coisa. Bom, galera, isso aqui, ó, é a base boot. Olha só pra vocês verem a localização dela, tropa. Ela fica aqui entre... A gas station, ó, a gas station e o aeroporto, tá, tropa? Aquele posto de combustível que tem, ó. Tá vendo? Não tem ninguém no report. Isso aqui, galera, é uma base boot, tá? Você pode pensar... Ah, mas isso aí é uma basezinha. E tem umas, galera, que ela é só um quadradinho. Aquele quadradinho que o jogo pede pra você fazer no começo do jogo, tá? São quatro fundações, as paredinhas do lado, o teto e uma porta. Geralmente ela tá faltando a porta, tropa. Quando é uma base boot, ela geralmente tá faltando a porta. E o que loot que ela vem, galera? Ela não vem mais aqueles loot cheios de baú, cheios de loot nos baú, aquelas coisas, tá, galera? Não vem mais, tá bom? Agora, galera, o que acontece? Ela vem desse jeito aqui. Do mesmo jeitinho que tá isso aqui, ela vem as outras, tá? Só que no caso, aquelas pequenininhas, galera, que tem só as quatro fundações, ela só não tem... Geralmente ela não tem a porta quando é uma base boot, tá bom? E aí a pessoa, a maioria das vezes, não rida, galera. E a pessoa nem sabe que tem de novo seus base boot. Por quê? Porque ela parece uma base de um jogador iniciante, galera. Que alguém a pessoa foi lá e fez a missãozinha de própria pegar a vida extra. Ó, aqui eu vou raidar aqui logo, galera. Tô com essa quatro que trovo, eu dou uma base que eu ia raidar ali, tá? E falando isso, a base do hackney-mail, eu vou arriscar, galera, eu vou tentar raidar eles, ver se não aqui estiver off. Aqui, galera, olha o tanto de loot que tem, ó. Madeira, pedra, pano, combustível, ó, steel e gordura, né? São 200 de steel, galera, 200 de steel. E tem... Eu até agora, galera, eu sei a localização de três, tá? Tem essa aqui e mais duas, tá? Vou guardar esse loot aqui, então. E aqui na... Raidar a base do... Raidar não, né, galera? E colocar uma bomba, né? Quebrar uma porta ali da base dos hacks pra ver se ia aparecer alguém. Então, é isso aí, ó. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui!